CAPÍTULO 733, SEGUNDO MUNDO DO ESPELHO DE TRANSFORMAÇÃO DIVINO TRADUÇÃO, CYBERREVISÃO, CYS Lin Ming esticou lentamente a mão e tocou o espelho de transformação divino. Todos prestavam atenção e todas as ações e movimentos de Lin Ming. Huo Yu e Huo Pi ficaram em silêncio, e até Huo Vinlong sentiu o coração apertar enquanto cerrava os punhos. Ao ver Lin Ming entrar em transe, os olhos de Huo Vinlong se encheram de um espírito de luta ardente. Nui Ming, deixe-me ver o quanto você progrediu. Esses vinte e poucos anos de sua vida poderiam ter sido considerados como uma navegação tranquila até o momento em que ele foi expulso para os reinos inferiores. Agora, Lin Ming era o maior adversário que ele já havia encontrado. Huo Lin Ming chegou mais uma vez no primeiro mundo de calor abrasador. O mar de fogo ainda ondulava sob seus pés e os céus ainda estavam cheios de nuvens vermelhas. Quando ele olhou para cima, ele podia ver as nuvens vermelhas se movendo de acordo com o conceito ilês do fogo. Quando refletiam nas púpilas negras de Lin Ming, apareciam fracas linhas douradas, exatamente como a gravura no tótem da semente do deus herege. Lin Ming respirou fundo, alongou o corpo, e mergulhou, banhando-se no mar de fogo elementar. Ele não sentiu o mínimo de calor abrasador. Em vez disso, ele era como um peixe nadando no oceano, confortável e satisfeito. Uma enorme quantidade de energia de origem do atributo fogo foi absorvida pelos acupontos de Lin Ming, fluindo através de seus membros e meridianos antes de convergir para a semente do deus herege. A semente do deus herege, de cor carmesim, tornou-se ainda mais deslumbrante. Energia de origem era constantemente reunida. O tótem gravado na semente do deus herege começou a brilhar com uma luz dourada ofuscante. Um vórtice de energia de origem se formou dentro de Lin Ming. Enquanto o dantian de Lin Ming queimava, o buraco negro como núcleo rotativo em seu corpo se iluminou com uma chama vermelha ardente. 40%, 50%, 60%. Quando a energia de origem do atributo fogo dentro da semente do deus herege chegou a 60%, os olhos de Lin Ming brilharam com uma luz afiada como se dois relâmpagos estivessem contidos dentro deles. 60% da capacidade era o suficiente. A lança vermelha deu a impressão de saltar do anel espacial para as mãos de Lin Ming. Era como se tivesse uma mente própria. Todo o corpo de Lin Ming explodiu em um incêndio de chamas brilhantes. A marca da fênix ancestral entre as sobrancelhas parecia ganhar vida quando uma enorme fênix vermelha surgiu de Lin Ming voando diretamente para o horizonte. Enterre os céus! Lin Ming gritou, sua foi lança empurrada para frente de repente. Nesse momento, o poder do fogo circundante agitava-se em uma confusão desordenada e o vasto mar de fogo abaixo dele foi cortado em pedaços pela sua lança. Um vórtice de chamas girou para trás e uma fênix dourada disparou para fora das sobrancelhas de Lin Ming, fundindo-se como um junto àquela fênix vermelha voando no ar. Neste momento, Lin Ming já havia se tornado um com sua lança. Ele era como um meteoro flamejante, voando pelos céus e instantaneamente voando centenas de milhas de distância. KKK Por onde a luz da lança passava, o espaço, as nuvens vermelhas, o mar de fogo, tudo era cortado ao meio pela lança de Lin Ming. O espaço entrou em colapso. O fluxo espacial turbulento varreu junto com a energia de origem do atributo fogo, transformando-se em uma tempestade negra interminável que apagou o mundo inteiro. Incontáveis fragmentos espaciais giraram, quebrando completamente o espaço onde quer que fossem. Do lado de fora do espelho de transformação divino, com um estalo leve, uma rede de rachaduras começou a se espalhar de onde a palma de Lin Ming estava tocando o espelho. Era como uma pequena cobra se desenrolando, instantaneamente se espalhando por meio pé. Os olhos do velho junho se iluminaram instantaneamente. No tempo de vinte respirações, no tempo de apenas vinte respirações, esse jovem garoto rompeu o primeiro mundo. E olhando para a extensão das rachaduras, a destruição do primeiro mundo foi ainda mais completa do que da última vez. Essa velocidade de progresso foi incrível. No Yan Ming, a cem pés de distância, Huovenlong apertou os punhos com tanta força que eles começaram a estalar. Ele levou o tempo de apenas vinte respirações para romper o primeiro mundo, mas eu só pude durar pelo tempo de alguns incensos antes que eu não pudesse mais aguentar. A disparidade entre nós é realmente tão grande assim. Se Huovenlong já se orgulhou de quanto tempo ele poderia ficar no primeiro mundo, mas agora, permanecer no primeiro mundo por muito tempo era apenas sua vergonha. Ele está dependendo da força bruta para romper o mundo enquanto eu estou confiando em desvendar as leis nas nuvens carmesim do primeiro mundo, para romper. Ainda assim, a diferença não deve ser tão grande. Huovenlong serrou os dentes ao ver que Lin Ming estava prestes a tentar o segundo mundo do espelho de transformação divino. Todos os gênios tinham corações orgulhosos. Para ver um rival se elevar à glória na frente deles, isso obviamente deixaria um gosto amargo em suas bocas. Irmão Long, você está indo embora. Enquanto Huovi via o Huovenlong se virando para sair, ele o alcançou, para onde o irmão Long vai. Treinar Eu vou me isolar. Um fogo havia sido aceso no coração de Huovenlong. Em vez de olhar para os resultados das outras pessoas, é melhor treinar diligentemente. Huovenlong saiu, deixando um atônito Huovi para trás. Huovi decidiu ficar e observar Lin Ming para relatar a situação para Huovenlong. Huovenlong deveria pelo menos entender seu oponente. Quando o velho Junho viu a reação de Huovenlong, ele permaneceu inexpressivo. Ele apenas acendeu um talismã transmissor de som para informar para a fada Feng e o senhor da cidade secular da Fênix que Lin Ming levou o tempo de apenas 20 respirações para passar do primeiro mundo. Na torre dos nove andares, no centro da cidade secular da Fênix, um velho alto vestido de vermelho estava sentado em uma mesa octogonal, tomando chá. Quando ele recebeu essa notícia, ele colocou sua xícara de chá para baixo, suas sobrancelhas erguidas quando ele disse, tempo de 20 respirações para quebrar o primeiro mundo. Não é ruim. Esse velho alto vestido de vermelho era o senhor da cidade secular da Fênix. Tempo de 20 respirações no primeiro mundo, ele deve ser capaz de experimentar o segundo mundo. Fada Feng disse do lado oposto ao velho vestido vermelho. He he, o segundo mundo é onde o verdadeiro terror começa. Quanto tempo você acha que Lin Ming pode durar? Eu não acho que ele vai passar do tempo de 5 respirações lá dentro. O velho vestido vermelho disse enquanto se inclinava para beber um pouco de chá, olhando para a Fada Feng. Eu não posso dizer. Fada Feng balançou a cabeça. Eu vou ter que ver. Talvez ele possa durar mais do que você imagina. Neste momento, dentro do salão do espelho de transformação divino, Lin Ming já havia entrado no segundo mundo. O segundo conceito das leis do fogo, aniquilação. O fogo era o poder da aniquilação. Poderia queimar florestas, incendiar casas e incinerar vidas. Mesmo pedras e aço e outros objetos inflamáveis derreteriam e vaporizariam, desde que a temperatura do fogo fosse alta o suficiente. Quando o fogo atinge sua temperatura máxima, ele pode quebrar tudo em íons, torcendo o próprio espaço. Dentro dos cinco elementos, em termos de poder de aniquilação, o fogo e o trovão eram os mais poderosos. Esse é o segundo mundo. Lin Ming descobriu que ele estava em pé em uma cama de rocha vermelha quente derretida. Ele estava cercado por grandes rios de lava. Grandes pedaços de rochas vermelhas escuras flutuavam nesses rios mesmo quando ferviam no calor, formando ilhas isoladas ou áreas ainda mais perigosas. Plop! Plop! Cada bolha de ar que saía da lava emitia um espesso fedor de enxofre. Esses gases eram incrivelmente quentes, um artista marcial com cultivo insuficiente teria seus pulmões queimados. Quando Lin Ming varreu sua percepção, ele percebeu que não era uma lava comum. Essa lava era pelo menos dez vezes mais quente que a lava do mundo mortal. Bang, bang, bang. Ling Ming de repente ouviu sons ensurdecedores de cima, como grandes trovões. Quando ele olhou para cima, viu que milhares de luzes vermelhas iluminavam o céu. Estas luzes eram como espadas vorpais. Lançadas na direção de Ling Ming com velocidades incríveis. Esses são meteoros. Lin Ming sugou uma lufada de ar frio. Ele já havia visto uma cena semelhante no reino místico da Divina Fênix. O poder desses meteoros, a densidade e sua velocidade eram incontáveis vezes mais altas que os meteoros no reino místico da Divina Fênix. Este foi de fato um mundo de aniquilação com o poder do fogo. Os tamanhos dos meteoros eram muito grandes. Pode-se dizer que o mundo inteiro estava cheio de enormes meteoros. Evitá-los era impossível, ele só podia escolher um local onde os meteoros eram relativamente escassos. Bang! O primeiro meteoro pousou, esmagando os rios de lava e levantando ondas de rochas derretidas com dezenas de milhares de pés de altura. A terra despedaçou e terríveis ondas de choque varreram o mundo e obscurecendo o céu. A test de Ling Ming mudou, não havia onde se esconder. Havia meteoros que tinham dezenas de pés, centenas de pés e até milhares de pés de largura. Seu poder era muito aterrorizante. Isto era como o ataque de um ancião supremo do reino dos deuses. Apesar de não estar direcionado a Ling Ming, ele ainda não seria capaz de suportar se pousasse perto dele. O poder desses meteoros era o suficiente para destruir uma cidade grande e o suficiente para suportar milhões de pessoas. Mesmo que Ling Ming estivesse a mil pés de distância, ele temia que fosse impossível ele escapar ileso. Por um instante, Ling Ming sentiu como se seu peito tivesse sido atingido. Ele desesperadamente girou toda a sua verdadeira essência para se proteger, mas ele ainda foi enviado voando para trás como um pedaço de palha. Seus órgãos estavam bagunçados e ele vomitou um pouco de sangue. Se não fosse por ele ter aberto o segundo dos oito portões internos escondidos e também ter comido o grandioso fruto divino dourado para temperar seu corpo, então esse ataque teria transformado Ling Ming em uma polpa imediatamente. Puf! Ling Ming caiu na lava. Na área onde o meteoro caiu, as ilhas rochosas em um raio de várias milhas foram destruídas, deixando apenas um mar de lava. Com um calor abrasador extremo envolvendo o ó, o corpo de Ling Ming pegou fogo instantaneamente. A temperatura aqui era muito mais aterrorizante que no primeiro mundo. A energia caótica e tirânica do fogo invadiu os meridianos de Ling Ming. Se não fosse pela supressão da semente do deus herege, Ling Ming teria sido gravemente ferido por causa disso. Ling Ming cerrou os dentes, invocando sua verdadeira essência e voou para fora da lava. Mas antes que ele pudesse recuperar o fôlego, outro meteoro já havia se chocado na terra. Sem mais demora, Ling Ming mergulhou de volta no mar de lava. Bang! Mesmo que ele estivesse no fundo da lava, Ling Ming ainda não conseguiu bloquear a onda de choque gerada. Ele foi jogado para o ar com a lava, vomitando grandes quantidades de sangue que instantaneamente evaporaram no ar. No caos, Ling Ming olhou para o céu. No céu, ele podia ver uma espessa névoa vermelha que cobria o mundo. Dentro dessa névoa, havia pedaços maciços de pedras vermelhas que queimavam brilhantemente como estrelas. Essas pedras vermelhas sem forma giravam na densa névoa vermelha, controladas pelas misteriosas regras deste mundo. Enquanto se moviam, algumas se dispersavam e algumas se despedaçavam, formando meteoros que então caíam em direção à terra. Esta era a origem dos meteoros. Ling Ming só viu isso pelo tempo de várias respirações antes que outro grupo de meteoros caísse. Uma série de explosões ensurdecedoras deixou a mente de Ling Ming atordoada. O último meteoro tinha quase meia milha de diâmetro, caindo na terra a uma distância de apenas 300 pés de Ling Ming. Neste momento, Ling Ming não pode mais suportar o poder explosivo dos meteoros. Seu corpo foi dilacerado pelas ondas de choque e, no momento seguinte, ele foi expulso do espelho de transformação divino. O rosto de Ling Ming estava pálido quando ele recuou. Ele ainda era capaz de lembrar a imagem do céu no segundo mundo. Sem dúvida, era impossível usar força absoluta para destruir o segundo mundo. Este segundo mundo continha as leis da aniquilação. Mesmo que aqueles meteoros fossem tão poderosos, eles ainda não foram capazes de destruir o mundo, não havia necessidade de mencionar os ataques de Ling Ming. A disparidade é muito grande. O segundo mundo é de um nível completamente diferente do primeiro mundo. Com a minha força, como eu poderia passar por ele? Ling Ming foi completamente incapaz de pensar em um jeito.